Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Muito bem, Balneário Camboriú também vai ter o seu selo social, aliás, estávamos aguardando que isso acontecesse em Balneário Camboriú, já que temos na região e algumas cidades que já possuem, e várias cidades do país também já possuem esse selo social. Para falar sobre o selo social, a importância dele, como as empresas vão poder participar, estamos recebendo o presidente do Instituto Abassaí, o Áureo Junco Jr. e o gerente de marketing da Faculdade de Avantes de Balneário Camboriú, Fernando Assanto. Áureo, boa tarde. Áureo, o que é o selo social? Já destrincha aí para a gente, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador também. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar dialogando com vocês aqui. O selo social é uma oportunidade de a gente reconhecer as empresas, órgãos públicos e entidades sociais que realmente têm um compromisso com a cidade de Balneário Camboriú. O selo social está pelo Brasil hoje reconhecendo em cada cidade quem é que faz a diferença pela sua cidade, quem é que tem compromisso e que realmente quer melhorar a qualidade de vida na cidade onde eles estão. A certificação do selo social é uma forma de tornar público essas organizações, para inclusive elas sejam exemplos a outras organizações e pessoas da cidade que queiram fazer da sua cidade uma cidade melhor. E a Faculdade de Avantes, onde entra nessa programação? Fernando, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos ouvintes, telespectadores. Na verdade, a Faculdade de Avantes, quando conheceu o Instituto do Abaçaí, que promove esse selo social em vários lugares do Brasil, conheceu a metodologia do selo social, quis trazer isso para o Balneário Camboriú e quis ser, então, a grande articuladora local desse projeto. Então, a Avantes já está sediando as reuniões que vão dar como fim na certificação social e vai sediar toda a capacitação durante um ano para que empresas, órgãos públicos e organizações sociais de Balneário Camboriú possam, enfim, receber o selo social no final do processo. Agora, Áureo, como é que a empresa pode participar ou a instituição, a faculdade, ou o Instituto vai até as empresas? Como é que funciona? Perfeito. O selo social, primeiro, ele não é um prêmio, né? Ele é um reconhecimento por um trabalho desenvolvido. O início do trabalho começa agora com as inscrições para o selo social, que estão abertas aqui em Balneário Camboriú, no site selosocial.com barra Balneário Camboriú. Então, você entrando no site selosocial.com barra Balneário Camboriú, você faz a inscrição da sua empresa, da sua instituição. Essa inscrição é gratuita e, a partir desse momento, você será acompanhado pelo Instituto Abaçaí, pela Faculdade Avantes, para que se desenvolva socialmente, para que potencialize ainda mais as ações e os projetos sociais que você já desenvolve na sua empresa, tanto para o seu público interno, seus colaboradores para o seu público externo, para a cidade. E nós daremos um acompanhamento durante 12 meses, dando treinamento, formação, assessoria, consultoria, para que essas empresas se preparem e cheguem no nível para poder ser reconhecidas publicamente como uma empresa, uma instituição que tem compromisso com a sua cidade. Eu estava vendo agora, recentemente, em Itajaí, foi feita a entrega, até umas amigas nossas, a Margarete, jornalistas, né? Mais umas três jornalistas conseguiram ganhar o prêmio lá em Itajaí também. Nesse trabalho, quer dizer, em qualquer área você pode fazer o melhor para a sua cidade. Isso é bom, né? Perfeito. O selo social Itajaí existe há 10 anos, né? A gente acompanhou a criação, a definição de toda a layout de criação do selo social inicialmente. E o selo social nosso traz esse reconhecimento em diversas áreas, porque ele trabalha com os objetivos do desenvolvimento do milênio criados pela ONU, né? A ONU definiu com 192 países quais eram os oito jeitos de mudar o mundo, que é acabar com a fome e com a miséria, melhorar a educação, saúde, meio ambiente, qualidade de vida. E nós incorporamos essas marcas no selo social para trazer para dentro da cidade essas metas que não são só da cidade. São do estado, do país e do mundo. Está todo mundo trabalhando para que a gente melhore esse local onde a gente vive. Agora existe um número já definido de quantas entidades receberão o certificado? Esse primeiro ano nós abrimos vaga para 40 organizações se inscreverem para participar do processo. Então nós temos vagas para 40 organizações que vão se inscrever no site e que serão acompanhadas. Dessas 40 organizações, a gente acredita que em torno de 30 organizações chegam a ser certificadas. É uma média de 20 a 25% no primeiro ano e não conseguem atingir ainda os critérios básicos para serem certificados na sua cidade. Mas isso não impede elas de continuarem se desenvolvendo e aperfeiçoando para que nos próximos anos ela continue participando. E aí, Fernando, na realidade, isso já é um incentivo para que as empresas, a partir de agora, já pensem um pouquinho melhor no bem-estar da sua comunidade. Exatamente, Elisa. Então, na verdade, o que fez que a Avante se envolvesse tanto nesse projeto é justamente porque a gente tem, a partir de agora, 40 instituições que podem se capacitar para receber o selo. Nós temos um conselho formado por outras nove entidades da cidade. Nós temos os investidores do projeto. Então, nós temos uma rede de mais de 50 grupos de pessoas mobilizados para potencializar as coisas boas de Balneário Camboriú. Então, para pensar a cidade de forma positiva e para agir de forma positiva para melhorar a cidade. Então, na verdade, é uma grande rede do bem que a Avante resolveu encampar e que a gente tem certeza de que vai contribuir muito para o desenvolvimento de Balneário Camboriú. E Itapema também está acontecendo, né? Itapema, Balneário e Pissarras, estamos iniciando a articulação agora com Navegantes e Camboriú. Nos próximos meses, acredito que nós estaremos nesses dois municípios também. Perfeito. Podemos mostrar aqui, Fernando? Vamos mostrar, né? Claro. Esse é o selo social, né? É o certificado. É a certificação que quem cumprir com todas as regras da capacitação, no final do processo, receberá. Perfeito. Então, vamos reforçar aqui o convite para que o pessoal possa fazer a sua inscrição, então, através... no site, né? No site tem algum telefone para contato, alguma coisa? O pessoal possa ter mais informação? O site, então, é selosocial.com.br para se inscrever. As inscrições estão abertas. Para mais informações, a Faculdade de Avante está à disposição. O telefone é 336-30631. Nós estamos à disposição no setor de marketing lá para dar todas as informações de quem quiser se inscrever e participar do selo social de Balneário Camboriú. Áureo, algo mais? Alguma outra informação? Agradecer a oportunidade, porque a gente está trazendo para a cidade a oportunidade de a gente poder dar notícias boas. A gente quer saber quem são as pessoas que fazem o bem por essa cidade e poder destacá-las, porque é dando um exemplo positivo que a gente vai fazer essa cidade uma cidade ainda melhor. E agradeço o espaço que a gente está falando disso aqui. Perfeito. E aí, quando tivermos já a definição dos contemplados com certificado, com certeza a gente volta a conversar. Tá bom, Fernando? Perfeito. Obrigado, Elias. Leva um abraço para a TNV, né? Vou ter que visitar lá, né? Você que já tem obra em andamento lá na Avantes e ele como ex-prefeito não gosta de parar nunca, né? Exatamente. Novas obras, novos cursos, o negócio lá não para. Tá certo. Um grande abraço, Fernando. Obrigado por ter vindo aqui. Áureo também. A gente volta a conversar com certeza, tá bom?